Música Vários fatos curiosos nesse processo aconteceram, né? Em um momento, eu me recordo que nós estávamos num supermercado apresentando a urna eletrônica para alguns eleitores, quando, de repente, uma leitora chegou e, sem falar nada, ela colocou um saco de tomate em cima da urna e ficou esperando. Eu acho que era para a gente pesar o tomate, porque ela achava que era uma balança. Daquele tempo, nós pesávamos na retaguarda do supermercado e não no caixa. E aí a gente foi, não, assim, olha, isso aqui não é uma balança, isso aqui é uma urna eletrônica, eu vim aprender a votar. Eu me recordo até que ela ficou um pouco chateada. Música 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 Música